Os munícipes de Kelimane queixam-se de náuseas sempre que cruzam certas avenidas e esquinas aonde são depositados o lixo. Há atraso por parte da idilidade na recolha de resíduos sólidos, deixando assim os contentores cheios e os utentes optam em deitar lixo ao chão e o mesmo ficando quase uma semana afogando os cidadinos, tal como explicam os nossos entrevistados. Nós estamos mal aqui no mercado com lixo, nos afuga, principalmente nesse tempo de chuva, tira mal o cheiro, sim, estamos mal, e o município não tira o lixo, fica duas semanas, três semanas, é o lixo acumulado, sim, sim. Então ficam sufocados aqui? Sim, ficamos mal afogados com lixo, às vezes moscas, porque o sítio onde tem lixo, moscas ficam aí mesmo. Estamos mal aqui no mercado, nesse mercado. Como é o caso desta imundícia bem próximo ao mercado brandão, o cheiro nauseabundo tem chegado às barracas onde se confeccionam refeições para venda. Os clientes têm partilhado o seu apetite com o cheiro. Não importa se podemos ter medo, como fazer? Não há outro sítio para nos comer. Nós não somos desse mercado. Não podemos sair daqui para matar bicharia em casa. Em casa é longe. Não temos como mesmo. É por isso que estamos a comer a maneira. Sim.